A ideia deste Bentley tem a ver com a minha paixão com o Lamar. Não tenho nada a ver com o Bentley. Há este mamado dos anos 50, vamos a falar de um curioso com o Zaguacho. O Prog, o que eu ter visto em Zaguachas K-120, o Bremio 150, o Ovisão de Porto, que é o 10 anos, em 1951. Foi um marco muito importante da minha vida e ainda tenho esta imagem na cabeça. E depois também, quando tinha 20 anos, a saída do Zaguareco, não acendei. Isso não tem nada a ver com os Bentley. Agora tem a ver com o Lamar e essa paixão pelo Lamar, depois trouxe-me aos Bentley. O Bentley tinha um ganho em Lamar também, nos anos 20, 24, 26, 27, 28, coisa assim. E comecei a provar um Bentley dessa época e desse tipo. E encontrei este carro, aliás, foi o Pedro Xavi, que me encontrou, em Pebble Beach, nos Estados Unidos, no Leilão. E é um carro interessante, porque é um carro muito robusto, que vem chassi, motor, caixa, direção. A própria carroçaria são originais. Isso já é um bocadinho raro dos Bentley. Há muitos Bentley, é deste tipo, não é? Em Pebble Beach, como se diz, mas grande parte dele, em fundo, são carros que podem derivar. Os softwares que foram transformados, as carroçarias foram voltadas, ficam ali e o baixo, as réplicas, mas não são propriamente originais. E este é um carro totalmente original. E aqui está. 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 Obrigado.